Bem-vindos a mais um Flow Podcast, eu sou o Igor, aqui do meu lado temos o cabelo cortado, o monarcão. Tá vendo? Cortou o cabelo mesmo. Tô parecendo uma pessoa civilizada. Não parei de fumar maconha. Se converteu? Sou um homem de bem, eu acho. Porque quando fumava não era? Não, todo maconheiro não recebe presente de Natal, não vai pro céu. Pô, é ele, né? Caralho, se for assim, tem uma galera que tá devendo mais que fumar maconheira. Bom, vamos conversar hoje com o da Cunha, com o Gabriel Monteiro. Obrigado pela presença mais uma vez aí. Eu que agradeço, peço desculpas pelo atraso, eu tava na Cracolândia, mas já tava aí. Mas pior que tava mesmo. Pior que tava mesmo. Cara, pior é que eu tava na Cracolândia dentro de um hotel fazendo vídeo pra galera e não deu pra sair, por isso que atrasou. Porque foi um evento diferente conseguir chegar lá onde eu cheguei. Entendi, entendi. Então vocês entenderam aí também, né? Tava na Cracolândia, da Cunha. Tem emblema hoje? Tem, tem embleminha. Cadê? Deixa eu ver o emblema. Caralho! 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 Bradoc. O Gabriel tá bradoc, né? O da Cunha tá como? Saradaço. Olha o braço do cara, olha o bíceps. Moro, dormiu 20 dias do Cariani? Eu vi vocês tomando lá, viu? Gostoso. Blockizada, né? Blockizada. Bom, o código pra resgatar isso daí é Vapo no Crime. Vapo no Crime. Sabe, tá ligado? Vapo! Vapo! Acabou o crime. Tauro pra gente ali, né? Do Block não ali. Pois é. Não gostou não? Não gostei. Vamos ter que dar uma ideia. Bom, então vai lá resgatar só nas próximas 24 horas e depois acabou no Camargo. Cara, eu até... Eu estudei... Estudei quatro anos pro meu concurso. Não tinha dinheiro pro cursinho. Estudei na raça. Passei em segundo na prova oral no meu concurso. Tomei posse. Bicho, eu tomo um tiro desde 2006 que eu tomo um tiro na cara e subo um morro. Eu sou ameaçado pelo PCC desde 2007. A primeira vez que fui encomendada a minha morte foi em 2007. De 2008 pra frente, toda vez que falava, chegava um atentado contra você. Vão te pegar na esquina, na casa. Eu falei, entra na fila. Já tem mais de 20. Eu perdi as contas de quem quer me matar. Não dá nem pra saber mesmo. Então assim, e aí você vai evoluindo. Eu cheguei um dia e falaram, não, tu não é mais delegado. Fudeu, né? E assim, faz 16 anos que eu faço isso. Até eu entender esse mundo com todo respeito ao mundo de vocês. Podcast. Você entendeu bem, hein? Pô, não tem o que fazer. Eu ficava 24 horas por dia na rua caçando vagabundo, pulando em árvore, entrando nos buracos. Você fica com o tempo sobrando. Eu levei as crianças na escola, fiz comida já, passei. Eu cheguei todo o serviço doméstico de casa e ainda tô me batendo. E aí a gente acelera. Mas, cara, é um buraco, é um vazio. É um vazio. Cara, a minha viatura é o meu carrinho de bombeiro, velho. Você tá ligado? Eu tô ligado. É o xodosão, né? É outro cavalo, né? Porra, cara, exato. O cara tirou meu carrinho de bombeiro, tirou minha arma. E eu não fiz nada. Eu só fui trabalhar e fiquei famoso na cagada. Porra, velho. Se eu soubesse, eu tinha ficado famoso antes. Mas vamos ser sinceros aqui, né? Essa repercussão toda é porque a galera que tá com medo de você virar um oponente político deles. Cara, eu não tava com essa leitura. O meu sonho sempre foi ser delegado-geral de polícia. Eu queria ser diretor do DEIC. Eu pago um pau pro DEIC, que é o Departamento da Polícia de São Paulo, que faz crime organizado. Rouba banco e tal. Então eu trabalhava lá. Aparece um filme aquele bagulho ali. Cara, todos os ladrões fodidos caem presos ali. Ali é sinistro. Eu fui delegado do DEIC quatro anos. É como se fossem os melhores delegados do Estado disputando pra ver quem prende os maiores ladrões. Então você chega todo dia ali, tu tá pra prender um ladrãozão fodido. Quando tu vê o teu colega, ele prendeu na delegacia do lado. O podcast do lado prendeu. Fala, puta, não acredito, cara. Filha da puta. Que competição boa, saudável. Cara, competição é uma das maiores e tal. Então eu tô acostumado com aquilo. De repente, vídeo, não sei o que lá. E assim, eu tenho consciência que um dia não, outro dia não. Eu queria ser o delegado geral, o chefe da polícia. Pô, falei, se eu não for delegado geral, dá pra fazer um estrago. Dá pra trabalhar muito e tal. Acabou. Acabou, simplesmente acabou. Eu não vou... Eu posso revogar a qualquer momento? Posso. Se eles falam assim, ó, da Cunha. Se você voltar amanhã, você pode voltar a pegar a sua arma, a sua equipe e trabalhar. Pega a sua delegacia, o seu pessoal. Pô, beleza. Eu posso pedir... Você voltaria? Amanhã. Só que assim, dizimaram a minha delegacia. Os policiais que trabalhavam comigo, um dos 15, mandaram um pra Zona Norte, o outro pra Zona Norte. Estouraram a guarnição. O outro... Esparramaram, sabe? Mandar um pra cada lado da cidade. Então os seus amigos se fuderam. Então o senhor fez perseguição também, respondendo o processo. Tem um colega meu, um policial, que não é nem pra prejudicá-lo, mas assim, tem um processo que eu tô respondendo, que é porque tinha a caveirinha do Punisher aqui. A Marvel nunca reclamou. É sério. Caralho, que impressionante. A Marvel nunca processou ninguém no mundo por usar. Tem um porque eu falei aquilo aqui e tem um outro que é da caveira. Só que a caveira não era minha. O meu colete tava rasgado e fazia dois anos que a polícia não comprava colete. Eu tava indo pra favela e não tinha colete porque não chegou. Eu pedi do meu parceiro, do investigador que trabalha comigo. Eu falei, me empresta o colete? Ele emprestou da caveirinha. Pode crer. Eu, cabeção que sou, falei, pô, muito louco a caveirinha, né? Achei legal, vou usar essa porra. Roubei o cara e não devolvi. Fiquei usando o colete dele. Pô, chefe, devolve, chefe. Ah, devolva porra nenhuma. Toma lá, compra um novo. Cara, de repente eu tô respondendo e ele tá respondendo o processo porque ele me emprestou. Caralho. Isso dá até uma preguicinha. Dá uma gastura no estômago, cara. Mas assim, mas isso ele já precisou de um advogado, já mudaram ele de lugar. É uma bobeira, mas as ferramentas que o processo dá, você destroça a vida do cara. Com certeza. Só porque o cara é meu amigo? Cara, mas então, olha só, tu diria que isso daí é um movimento do governador, é um movimento da polícia, é um movimento do chefe da polícia. Então, é, depois... É o que eu falei. Quem manda na porra toda é o governador. É o governador, ele sabe. E assim, eu descobri que era uma vingança por conta daquela história da roupa lá, do inquérito sobre... O cordeiro de campanha dele. E vim a descobrir que eles estavam me analisando e achando que o canal tudo era uma campanha política. Então, tipo, não deixa ele perceber, mas vai matando no ninho até ele sumir, porque ele tá com muito destaque. Ué, funcionou ao contrário, né? Tiro no pé. Tiro no pé. Tiro no pé. Tem um novo cangaço agindo toda hora aqui em São Paulo. Gabriel, se você virasse governador amanhã, sei lá, a fada mágica te pôs nesse... Cara, o que você faria? O coronel Ibi estava fudido. O que você acha que seriam as ações que, como governador, você teria que tomar para melhorar a polícia? Primeira ação, olhar para a favela. Mudança tem que estar lá. O projeto PP hoje, no Rio de Janeiro, é muito ruim, porque a polícia hoje é refém dos marginais. Não tem armamento suficiente, não tem policiais suficientes, e o Estado não entra, a não ser com poucos policiais. Senaimento básico entrou? Não. Educação entrou? Não. Saúde nem se fala, né? Saúde é brincadeira no Rio de Janeiro. Só é... Antes de ontem, eu peguei dois médicos dormindo, enquanto a população aguardava o atendimento deles. Fui na sala vermelha, sem nenhum médico, aí fui procurar no carro dele, o médico dormindo, com o cabelo igual o pica-pau para cima. Olha, não querendo ser advogado do diabo, mas é possível que o médico estivesse, sei lá, 36 horas em plantão. Não, ele estava em um plantão de 12 horas. Ele assumiu 7 horas, foi jantar e dormir. Caralho! Eu peguei a escala, eu pego denúncias. Entendi. O trabalho é inteligente, o trabalho não é aquele que visa apenas a lacração. Cancelar o cara só. Não, senão já teria sido expulso da Câmara há muito tempo, ainda mais com mesmo pessoas poderosas. Então a gente tem que olhar para fazer. Entendeu? E vou nessa, cara. Sacanagem na saúde, em período pandêmico, é algo absurdo. É assustador, cara. Isso sim é um genocídio. É quando você pensa, não, porra, em pandemia os caras não vão roubar, né? Pandemia, a sociedade pode acabar. Olha o batendo ventilador. Cara, eu achei que não ia também, nessa eu caí. Eu caí nessa e caí no aumento que o Dória falou que ia dar para a polícia. Sabe quantas folhas? Foi as duas que eu caí que nem o patinho. A minha última fiscalização no Hospital Souza Guiá, do centro do Rio de Janeiro, que atende a galera da Providência, atende a galera da periferia ali, da região central, os trabalhadores do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense. Seria um hospital, né, central para toda a população ali dos municípios adjacentes. Qual hospital que é? Souza Guiá. Souza Guiá. Ah, Souza Guiá. Trinta e sete folhas de ponto adulteradas em dez minutos de fiscalização. O médico chega dia primeiro, já assina a folha de ponto do dia trinta e um. E é o filho do padeiro, é o filho da manicure, que morre sem atendimento. Porque o cara queria, sei lá... Uma médica acabou de perder um processo para mim, eu fui no Hospital Evandro Freire, na Ilha do Governador, porque tive denúncias que os médicos ali, parte dos médicos eram fantasmas e havia desvio de medicamento. Eu fui fiscalizar, eu cheguei lá, cadeirante... A situação do cara é de chorar, que está no vídeo. Cadeirante sem atendimento, senhoras sem atendimento, esperando dez, onze horas para falar com o médico, podendo morrer a qualquer momento. É por isso que o pobre morre na fila aí, interminável. Caralho, dez, onze horas. Dez, onze horas. Aí eu fui pegar a escala de serviço dos médicos, tinham duas médicas. Aí tá, a médica A não estava de serviço e foi alegado que ela trocou de serviço com a médica B. Sendo que a médica B já estava de serviço naquele dia, não teria como trocar, porque a médica B já estava escalada no dia, na quarta-feira, e a médica A e B deveriam trabalhar na quarta-feira, uma não poderia pegar o serviço da outra, porque as duas estão trabalhando juntas. Fiz a denúncia. Aí a mulher achou que eu estava errada, entrou na justiça contra mim. Olha que absurdo. Aí eu perguntei para a administração pública, como que uma médica A troca de serviço com a médica B, sendo que a médica B já estava de serviço? Deu exemplo, o Messi e o Neymar não podem trocar de serviço porque eles estão no PSG. Ela não pode criar um protótipo, um totem dela e colocar pra trabalhar ali como se fosse uma fantasia. E ela entrou na justiça contra mim pra derrubar o vídeo. E ela perdeu no mesmo dia, graças a Deus. Dessa vez eu ganhei. Então, vocês percebam que lutar pela saúde, lutar pela população, te coloca num monte de processos, num monte de pade, num monte de perseguições, que às vezes você pergunta pra Deus, Deus, por que eu continuo nisso? Mas existe um chamado interno, porque... Se calar e negar o próprio chamado é pior do que ser perseguido, morto e perder o distintivo. Essa é a irrealidade. Ah, eu tava conversando com o Jean e ele tava falando que você tava contando do dia que tu foi realmente pegar a sua arma lá na delegacia e tal. O Jean tava me contando que foi uma cena bem de filme o negócio. Saco de lixo, os caras. Deixaram meus bagulhos tudo num saco de lixo. Desmontaram a minha... Cara... Bicho, eu tava trabalhando normal. Um dia eu cheguei e falaram, ó... Então é isso aí e tal. Quando eu vim aqui eu já tava, tipo, tô afastado ou não tô? Já tava puto já. Mas ele falaram, uns dias só, dá uma respirada aí e tal. E quando eu senti efetivamente que era afastamento, que era tudo isso e tal... Sabe que cê faz a sua vida, pra onde você vai, o teu bico... Bicho, tem, cara, não tem... É assustador. E não dá pra se mexer, não dá pra reagir, nego cozinha e vai indo. Esse país é pra onde? Caralho, então... Mas o Jean falou que, tipo, pegaram, colocaram os policiais em fileira. Rolou isso? Não, não, não. Eu cheguei lá, a minha sala, a minha sala, a sala das minhas coisas, desmontaram as minhas coisas todas. Tá na internet. Pegaram um saco de lixo gigante, colocaram minha nossa senhora da Aparecida, meu Butina, a plaquinha da minha mesa, o cara do Sobre da Cunha, ou a foto das crianças, a minha mesa. A minha mesa, que é a minha sala. Pegaram assim, ó, a mesa aqui, jogaram num saco, amarraram e falaram todas as coisas ali. E é isso. Caralho. Quinze anos, foda-se. O que foi? Quinze anos de serviço. Foda-se não, o saco tá lá amarrado. Vou deixar amarrado o saco, quando eu for pra sala do Dória, eu desfaço o saco lá na sala dele. Nem desfiz o saco. Eu juro por Deus, tá na sala da minha casa. Deixei o saco lá. Falei, o quê? Quinze anos de serviço. Ameaçado, tudo quanto que é canto. Não sei nem quantas favelas eu fui na minha vida. Quantas noites que eu deixei de... Eu até descobri o negócio dos meus filhos agora, cara. Porra, levar na escola. Esse negócio de ser pai mesmo que participa. É irado, porque não dava tempo. Não dava tempo. Se você pudesse voltar atrás, o que você mudaria? Mudaria nada. Eu prendia todo mundo de novo e ainda fudia mais gente. Eu botava pra fuder mais. Eu fudei. Foi pouco esses filha da puta. Bom, o Gabriel Solteiro, você tá monteiro? Puta, aqui começou a escurecer. Dá bebida pra eles. Dá bebida. Quer mudar de lugar? Bota os dois do meu lado. Não, tô legal aqui. Tô só... Perguntei se o Gabriel Solteiro tá monteiro. Vapo, vapo. Quer que ele dá uma montada? Que viagem. Caralho, escalou rápido isso daí. Você tá governador? Eu tenho 27 anos. Não pode, né? Não pode, né? É verdade. É 30, né? Mas vai tá chegando também. Eu tenho... Quanto que tem o mandato de vireador ainda pra você? O quê? Quanto tempo tem o mandato? De vireador? É. Mas eu tô no primeiro ano, mais três anos. Mais três anos. Quando ele terminar, o vireador, ele pode ser candidato a governo. A governo. Na aula da próxima. É. Só que aí é dois anos depois que acaba... Mas é uma responsabilidade muito grande. É, eu não gostaria de nunca ser... Diferente de diversos aí que querem entrar pra governador pra ganhar muito dinheiro e ganhar poder, status e deixar a população ser dizimada. Eu não penso assim. Até porque eu já tá agredindo. Eu não nem... Meu dinheiro de política, as pessoas já sabem o que eu faço, então... É, você ganha dinheiro com o YouTube. Pô, você é famoso no YouTube, você passa propaganda e ganha dinheiro. Sim. Justo. Sim. E aí, como vereador, ninguém enche teu saco porque tu monetizar o YouTube. Ah, porque meus vídeos... Boa, Igor. Obrigado, Igor. Meus vídeos... Boa, Igor. Não, eu só... Não, não é nem pra foder ele. Não, não. É pras pessoas entenderem que existem diversos cargos públicos que as pessoas têm YouTube, que é uma realidade profissional ainda não regulamentada. Eu virei político e não posso ter o YouTube? Exato. Pô, nós estamos em 2021, né, cara? Quem não pode ter o YouTube? É, pois é, eu. É a mesma coisa de você falar que você não poderia escrever carta em mil e oitocentos e pouco. Kim Kataguiri, político, deputado, tem o YouTube. O Arthur Duval, mamãe falei, tem o YouTube deles. Todos tem que ter hoje em dia. Exato. Eu não podia ter, não, né? O meu deu ruim. É. O meu deu ruim. Você é catamacana, né? Você e vocês dois foram, né? Porque o policial militar não pode ganhar apenas dois mil reais, tá? Porque o custo dele de ser policial é muito grande. Primeiro que ele não pode andar de ônibus. Eu acho que isso é básico, todo mundo entende os argumentos, os porquês. Não preciso perder tempo aqui. Ele já não pode mais morar na casa dele que ele passou a infância. Vocês sabem que o policial militar do estado do Rio de Janeiro e também de outros estados, o cara não vem da Zona Sul, o cara não vem de Copacabana, do Leblon, o cara não vem de Ipanema, pelo amor de Deus. Isso é um fato público e notório. O cara, muitas vezes, morava numa região igual a minha, numa região de faixa ali totalmente complicada, onde o poder público perdeu totalmente a mão. Então, o custo de vida dele de comprar um carro financiado, isso é praxe no Cefap. Fazer um empréstimo e comprar um carro. E todo mundo faz, 99% dos policiais fazem o empréstimo ali no curso de formação e compram um carro. Aí tem que morar de aluguel. Sai de casa. Acabou. O filho já não consegue estudar no colégio público direito, porque quem manda no colégio público, todo mundo sabe que é o tráfico de drogas. Isso não é fato, isso não é algo que o Gabriel Monteiro tá falando. Isso todo mundo sabe no Rio de Janeiro. Quem manda na porra do colégio público? Quem manda nas avenidas? Quem manda ali nas creches? Infelizmente, os marginais têm muito mais poder do que o estado. Eu fui agora no último colégio, fui fazer uma fiscalização no colégio, no Rio de Janeiro. As crianças estavam tomando banho de cueca, água na cara, do lado do sistema elétrico. Caralho. Podendo morrer eletrocutada. Com certeza, cara. É isso aí. Aí eu perguntei pra diretora. Diretora e a coordenadora. Essas crianças fazem parte do corpo de alunos? Ela não. Eu fui perguntar pros garotos. O que vocês estão fazendo aqui? Ah, aqui é minha aula. Eu estudo aqui. Eu perguntei pra ela. O diretor. O que é isso? Ela, ah, não sabia não que ele era aluno, não. Eles eram alunos. E tá tudo gravado. O que eu estou falando? O Gabriel Monteiro tá dando depoimento. Não, tá tudo gravado. Tá gravado. Tá no YouTube. Gabriel Monteiro, fiscalização no colégio. Só colocar. Sabe o que dá pra elas? Nada. E ainda sou processado nessa porra ainda. Você é conhecido o mais famoso, né? O vereador do Rio. É, eu tô chegando agora a 17 milhões de seguidores. Caralho. Total, juntando as redes. É, nas redes. Caralho, tu é famosão. Famosão, hein? Topzera. Com esse eu peito. Já não. Tô até pegando gente agora da Cunha. Olha lá, começou a beber. Casa dele do lado da casa da Anitta, velho. Quem me fala, diz que chama cabaré a casa dele agora. Tu já falou lá na casa dele, não? Imagina, tem família, velho. Eu tenho ex-mulher, tenho namorada, três filhos. Tenho mãe, tenho mãe. Tenho princípios éticos. Tem uma hidromassagem lá que cabe. Como é que eu saio com esse fato a governador que prende uma massagem com esse cara? Não, comigo não, tá maluco? O que foi? O que foi da Cunha? Olha lá, ficou até emocionado. O que foi da Cunha? 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 Ô, da Cunha, que porra é essa? Do quê? Que porra é essa de delegar o da Cunha? Que foi? Que porra é essa? Deve estar errado, porque eu tirei uma foto lá de sunga, deu 6.500 likes. Não era de costa a foto, era de frente. Não, quem é de costa? 6.500 comentários. Mas você sabe que tem uns homens que curtem também, né? O quê? Foto de sunguinha, pô. Foto de sunga? É, tu tá felizão, mas pode ser 6.500 comentários de tudo homem. Não, mas vai de encontro é o que ele tá falando, né? Que ele tá querendo usar o meu nome aí, juntar com uma coisa. Não, 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 não. Nessa Seara a gente não atua, não. Nada contra, cada um faz o que quiser com aquilo que é seu. O maior respeito mesmo, mesmo. Mas assim, é uma questão de opção, né? Tem um amigo aqui que o apelido dele é Delegado. Aqui no Flow. Que prendeu o pau no cu. Caramba, que merda. Que bosta, velho. Porra, você ficou há três anos de prisão. Eu tô afastado, cara. Eu tô afastado. É uma brincadeira do TikTok, eu vou colocar os dois pra fazer, tá? A brincadeira do TikTok, eu vou colocar os dois pra vocês cumprirem. Eu já te expliquei pra ele. É? Tu me explicou? Expliquei. Eu não lembro. Essa brincadeira eu não quero, não. Vamos lá, esses caras do jogo do bicho aí, lá no Rio e tal, 100% deles estão envolvidos com o movimento ou eles são contraventores, ponto final? Olha, eu percebo que existe a contravenção e os crimes acessórios. Cara, pra ser contraventor e não ter matado ninguém? Mesmo um contraventor grande. Por exemplo, existem diversos contraventores foragidos por terem derretido a cabeça de outros contraventores por causa de guerra de banca. Dita, entendi. Entendeu? O que fizeram na rua ali da minha casa, na Avenida das Américas? Explodiram o carro de outro contraventor. Eu nunca tinha visto isso no Brasil. Não. Explodiram o carro. Sim, mas eu acho que dentro do que o Igor perguntou, assim, os contraventores se matam entre si. Sim. Então é disputa de banca e tal. Entre eles. Porque o nego não tem coragem de mexer com eles. E o cara que tá... Mas entre eles, sim. O cara que tá ganhando muito dinheiro com a contravenção, com o jogo do bicho e maquininha caça níquel, ele não quer puxar o tráfego pra ele também. Entendeu? E se legalizasse o jogo do bicho e a maquininha de... Pô, a autoria dessa porra logo, caralho. Cara, cadê a vontade política? Cadê o cassino? Sabe, porque isso aí é só... Caralho, pô. Essa liga... Por essa eu não esperava. Irmão, turismo, olha só. Eu sou a favor também. Se a gente legalizar o bicho, primeiro, isso vai enfraquecer os contraventores. A corrupção? Segundo, turismo. O nego vai parar de ir pro Paraguai e ficar jogando no navio, no oceano, e vai vir aqui pra cá, pro Rio de Janeiro, pra São Paulo, pra Bahia, seja pra onde for, meu irmão. Terceiro, geração de emprego. Exato. O quarto ponto, imposto, e vai reverter, aumentar o salário do policial, fazendo com que os impostos do jogo do bicho sejam revestidos em salário. Você tá entendendo? Mas não, deixa a coisa clandestina, nasce um mercado negro, socialmente não é uma coisa que ninguém acha um absurdo, porque ninguém acha um absurdo, só que isso faz nascer um mercado negro que movimenta a corrupção, dinheiro, tal. Isso não é muito parecido com a maconha? Eu acho diferente, mas é respeito. É igual, é idêntico. Eu acho diferente, mas é respeito. Entendeu? Quando lá atrás, lá atrás, quando você começa a fazer escândalo, eles têm aquele acordo, fazem um acordo e fica todo mundo preso igual. Dá um tapinho, dá um tapinho. Não, não, não. Dá aí, mata não. Você já foi afastado, cara. Você foi afastado, já era. Não, mas essa hora eu não bebo, não. E essas coisas não bebo. Perdoa ela, perdoa ela. Vai lá, bebe aí. Perdoa, perdoa. Tu voltou? Tu voltou? Voltou? Nem terminei, cara. Bom. Perdoa, vai. Perdoa. Não, não. Chega, não, não. Faga as magas. Não, vou ter que pôr. Postura, pô. Sou um cara sério. Para, pô. Bebe aí. Um tapinha, um tapinha. Não, não, não. Põe na jarrinha, na jarrinha ali, no copinho. Cara, não quer, pô. Ninguém quer, eu quero, eu quero. Vai ficar só entre a gente aqui do Flow. Não, não. Vai ficar só entre a gente e o Flow. A gente sai depois do outro. Só compromisso, gente. Só compromisso. Só pra gente. Ninguém vai ficar... Vai rapidinho, vai. Vai tapinha. Vai lá. Não, não pode. Pode não. Pode não, pode não. Perder a postura, já pensou? Porra, cara. Imagina, aqui já pensou delegado da Cunha virar a Vera Verão? Não tá muito pra mim não essa história aí, velho. A audiência tá vendo, hein? Caralho. Esse maluco é corajoso, mané. Olha o braço desse cara aqui, cara. Gostou? Te dá um socão, te arrebenta, pô. Tá maluco? Misturou. Tá soltinho, né? É bom com o Ed Bu, mano? Essa casa dele... É gostoso ou você só quer o efeito? Vocês vão achar do doce. Se liga. Daqui vocês vão pra onde, você, Monar? Eu vou pra casa. Vou pra casa. Não, os dois, Monar, que eu vim arrondou aqui. Tem festa clandestina aqui, não? Cadê? Pô, eu tô ou não, Monar? Gabriel, aquela mina que tava contigo... Não conta pra ninguém, não. De novo? Mas aquela mina que tava aqui contigo aqui daquela vez lá, ela era tua namorada, não? Poxa, mano. Minha ex. É? Porque ela ficou brabaça aquele dia lá. Pra caralho, mano. Não deixou beber, não. Era isso? Eu fico bravo que você bebeu? Não, é porque ela fala que quando eu bebo, eu fico muito alegre, fico zoando os outros. Mas pelo menos eu não fico violento, tá ligado? Eu fico zoando todo mundo, cara. Ficou todo mundo. Você quando bebe... Você já bebeu na sua vida, né? Pelo amor de Deus. Muita coisa. Que tipo de bêbado tu é? Insuportável. Ah, cara, eu sou o bêbado zoeiro, stand-up. Eu apavoro os caras, eu sou o pior. Você ganha a remina? Eu sou pagana sapo aqui. O líder negativo sempre fui eu. Sempre fui eu que colei chiclete nos caras, colocou penteiro no sanduíche dos outros. Caralho. Não, no quartel não tem aquele, o demônio? Aham. Sempre, sempre. Esse era o Igor no quartel. Não era nada. Falei pra ele já. Eu não era o demônio. Cortava a grama na casa do comandante. Não, não, não. Eu tinha meus esquemas, eu tinha meus golpes. Meus esquemas. Eu tinha meus golpes, mas nunca lesei ninguém não, pô. Fico na minha. Olha, se eu começar a beber aqui, se o flow não acabarão, hein? Olha lá, olha lá. Violência gera compreensão, né? Tomou porrada, falou, caralho, posso ser eu, vou trabalhar. Eu já escutei, somente a dor gera compreensão. Isso, violência gera compreensão. Por isso que Deus colocou essa porra na terra. Se não há dúvidas, é essa eu não sei. Há dívidas. Há dívidas. Caralho! Ah, moleque. Quem não é visto, não é lembrado. Aí isso. Prego o quê? Aí isso aí sou eu. Se destaca, toma. Peraí, vai, negão, volta. Prego que se destaca, toma martelagem. Toma suspensão. Ah, eu me desculpa, assim, ó. Eu acho que não tem nem comparação. Eu acho que o comando vermelho, você... Cara, aqui de janeiro. Se facção, a minha facção é muito melhor do que a sua. O PCC não compara. O PCC dá de 10 no comando vermelho. Ele é muito maior. A facção que você combate, infelizmente, é muito mais inteligente do que a minha. Muito mais foda que a sua. O PCC destruiu o comando vermelho há anos, há anos. É tipo Santos e Vasco, tá ligado? Não é por causa da organização, né? Mas tudo bem. A filosofia é diferente. Monar, que só de ter o estatuto, as regras, isso morre, isso morre. Ok, ok. Mas você tem dois grupos, ok? Esses dois grupos funcionam de forma diferente. Cada um tem os poderes. Mas será que em cima não tem um outro grupo que está totalmente conectado com esses dois grupos? Não. Não, acima disso tá a política porca. Se você assistir Narcos, que você vê que acima do Pablo Escobar tem um políticozão corrupto que não chega no presidente, não chega ali, que ele é o último elo entre o dinheiro muito sujo... Porque político não gosta de dinheiro muito sujo, gosta de um amigo aí... Cocaína, base, pasta base, né? Verdade. Sujinho. Dinheiro de cocaína é dinheiro muito sujo. Um amigo, representante nosso, da sociedade brasileira, mineiro, que está... Eu posso falar o nome? Não sei quantos anos. O cara que é o Aécio, né? Ele foi pego com pasta base. Ele foi pego. Sim. Não foi? Não é fato? Helicóptero. É, o helicóptero. E ele só não vazou porque ele é poderoso pra caralho? Não foi por isso que ele não foi realmente preso? Eu não estava na ocorrência pra comentar, porque os últimos comentários... Eu e da Cunha, que a gente... Cuidado, né? Eu tô de tomar cuidado com o que eu falo. Se a gente acertar até certo ponto, tá dentro da nossa liberdade. Se a gente for além, aí começam as perseguições sérias. Não é medo, é estratégia. É o seguinte, isso que ele falou, cara, tá exemplificado aqui. É verdade? Infelizmente, quem manda nessa porra toda, ah, o bandido tem muito poder, mas quem garante o bandido? Já pararam pra pensar? Assiste, Narcos. É lá em cima, cara. Não, mas quem garante o bandido? Quem dá sustentabilidade? Quem dá? Quem é um alicerce do bandido? Do grande... Não tô falando do bandido da biqueira. Tô falando do grande bandido. Quem é um alicerce? Eu vou colocar a vontade política. Calma, por quê? Porque essa política, ela não quer olhar pro Pablo Escobar. O Pablo Escobar, a corrupção dele, ela vai parar quase lá em cima, mas não vai chegar no cara que é o topo. Ah, não vai? Não. Confia em mim. Ele ganha dinheiro da vacina, ele tem outro dinheiro que não é tão sujo quanto do tráfico. Ah, mas você acha que esse cara é do topo? Não, ele ganha muito de outro lado e esse ele não quer ver. Agora, aonde eu quero chegar? Quando o poder político quer dar um fim num traficante que tá muito ousado, o Pablo Escobar foi pro saco, o El Chapo foi pro saco, e o Fuminho, que era o maior traficante do Brasil, foi preso. Então, assim, ó, esse crime organizado, ele vai até um ponto. Quando ele começa a incomodar mesmo o verdadeiro crime organizado, porque o verdadeiro crime organizado é o que dizia 200 milhões. Desculpa a discordar de você. Vai, manda. Me perdoe. Mas por que você acha que certos políticos de certo partido que tem um solzinho conseguem entrar em algumas favelas e os outros não? É acordo? Acordo com o ladrão, tá correndo junto com o ladrão. Mas certos deputados e certos candidatos ao governo conseguem entrar em territórios... Pra fazer campanha? Pra fazer campanha e outros não. Porque já paga mensalidade antes. Você acha mesmo que esses políticos não estão envolvidos? Então, Gabriel, mas eles ainda... Mas eu tô te falando, esse cara ainda não... É uma pergunta. Não, eu acho que tá uma reflexão. O maior problema dele é que não é o grande escalão, o alto escalão do governo. Isso, é um deputado. Mas eu duvido disso. Eu acho que você tá errado. Lá em cima? Eu acho que você tá errado. Para um pouco antes. Eu acho que... Mano, desculpa. Eu não sei. Não, ponto de vista. Eu não sei, mas eu acho que executivo nacional, tem gente ali que tá fodido. Judiciário, até o alto nível de STF, eu acho que pode estar corrompido, sim. Mas você tá falando da corrupção do tráfico de drogas. Tô falando de... De tráfico. De tráfico de drogas. Porque assim, ó... E ganha dinheiro diretamente. Eu tento separar em dois tipos de... Não sei se diretamente, mas talvez indiretamente, talvez esse cara seja conectado com outro cara que é conectado com outro cara que é conectado com o crime. É isso. Ah, se eu pudesse falar. É isso. Meia noite. Pô, pessoal, obrigado, velho. Valeu pela audiência aí. Galera, compartilha o link. Cadê o Mel? Cadê o Mel? Pô, tá cheio aí. Perdoa ela, vai. Caralho. Caralho, mano. Vai pra caralho, hein? Vai pra caralho. Por isso que depois ele não lembra o que ele fez no dia seguinte. Não lembro. Lembra e gosta? Não lembro. Ah, não lembro, né? Não lembro. Danadinha. Vai beber. Danadinha. Vai beber. Caralho, esses caras são fodidos. Mas então... Igor, o negão tá soltinho, né? Tá inspirado. Não, o negão tá só... Meu irmão, se você encostar na tua boca vai dar merda. O moleque tá louco. Tu vai ter que levar esse moleque pra casa hoje, cara. Ah, o meu vereador. Ah, o meu vereador. Vereador do povo. Pô, tu não mexeu direito não. Mexe direito isso aí, cara. Caralho, isso é pinga. Como é que mexe? Mexe aí, mexe aí, mexe aí. Pô, bagulho bom aqui, assim, ó. Já foi, ninguém viu. Só tá entre a gente da cunha. Porra, mas se bem, eu tô fazendo vídeo na sua linha de... Eu vou começar pela segurança. Começar a bater bastante receptação de celular no centro de São Paulo. Eu vou pegar. 180. Receptação de peça de moto, eu vou em cima. Receptações de peça de veículo. Aí, depois, conforme chegarem as denúncias pra mim, eu vou analisar também creche, funcionando... Eu vou sem mandato, não tô nem aí. Eu vou no peito de mandato. Você acha que ele consegue fazer algo sem mandato? Lógico, como cidadão. Consegue, a dificuldade da cunha vai ser fiscalizar a prefeitura e o estado. Não, a documentação eu não peço, mas eu filmo. Dentro das unidades. Como vereador, que poder você tem a mais nesse sentido? De fiscalização. Cara, eu consigo entrar nas unidades municipais. Aquelas que a justiça ainda não me impediu. Entendi. Já tá impedido de onde? Nos abrigos. Abrigos de criança, adolescente e idoso. Ah? Por quê? Você vai matar alguém? Eu flagrei diversas crianças com fome e denunciei. Ah, não pode, pô. Que porra é essa que você tá fazendo? Aí a juíza colocou na sentença que eu tinha insônia. Ah! É. Essa cara que você tá, que eu fiquei. Ela falou que eu tinha insônia. Gabriel é o vereador com insônia. Porque eu tava trabalhando. Tipo assim, de manhã eu tava fiscalizando no hospital. De tarde eu tava na sessão. E de noite eu tava... Tá trabalhando demais o menino. Caralho, mas é que... Pô, na moral, desculpa. Cara, você... Cara, tem muita gente me vendo. Tipo assim, você pode discordar das minhas ideias. Talvez você nem conheça as minhas ideias. Pode discordar. Pode discordar da minha postura. Porque, tipo assim, eu não sou um cara muito sério. Eu gosto de fazer o trabalho sério, mas... Imagina, mas porque... Ah, você é um cara sério. Eu gosto de zoar pra caramba. Ah, você também não é um joão, é. Mas, poxa, cara. Na moral, com todo respeito. Você acha que eu tô errado por trabalhar demais? Tipo assim, eu acho que... Você pode discordar de tudo. Tudo, tudo, tudo. Mas, caralho, a juíza colocou que eu tinha insônia. Só porque eu tava trabalhando de manhã, de tarde, de noite. E de madrugada a gente fazia ainda umas rondas e tal pra proteção da sociedade. Caralho, mas isso é uma pílula, meu irmão. Mas a gente quer que todo mundo tenha insônia nesse sentido, né? Porra, mas ela colocou isso de fato. Se eu tiver mentindo, eu vou tomar uma porrada tão grande... Não, não acredito. Não tô mentindo. Eu posso colocar depois a sentença, o julgado da doutora. Posso colocar nas minhas redes sociais, nas minhas histórias. Eu vou colocar até então. Só não vou colocar o nome dela por questão de... Jurídica e tal. É, preservar. Não quero nenhum problema com ninguém do judiciário. O que eu preciso do judiciário pra fazer um trabalho sério. Mas, tipo assim, não é porque eu tenho insônia. Eu tenho insônia. Mas é porque, cara, eu gosto, eu amo o que eu faço, pô. Caralho. Cara, eu me divirto com o meu trabalho, cara. Eu me sinto bem. O cara não pode entrar nos abrigos, não. O cara tem insônia. E, cara, isso dói em mim. Porque o que eu estava fazendo, tipo assim, toda terça e quinta, eu tava saindo da sessão. Aí pegava a galera da equipe e, pessoal... E aí, quem tá animado? Aí, geral. Roper, todo mundo pronto. A gente ia. Na hora que a gente ia, a gente pegava várias coisas. Meu irmão, criança com fome. Criança comendo ovo vencido. Várias coisas absurdas. Aí a gente denunciava, sim. Mas a gente comparava comida pras crianças. Tipo assim, essa parada... Pô, isso dá mó ânimo. Isso é mó... Show. Uma taxa de prazer, de satisfação. Já ouvi várias pessoas falando isso, cara. Tá ligado? Tipo assim... Que vicia. Mano, isso é... Pô, cara, eu não sei explicar, mas... Você se sentir melhor do tenente da polícia militar tentando negociar, cara. Pra liberar uma mulher que tinha que ir pra delegacia, porque ele ia responder por maus-tratos das crianças. Caralho. Caralho. Que bizarreira, cara. Pra liberar uma mulher, eu entrei na frente, a mulher quase me atropelou. Que isso? É, seu Brasil. É, irmão. Caralho, dá uma preguiça. Antes que eu fale algumas coisas aqui e fique preso. Bebe, 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 bebe.